Eu queria ler primeiro o versículo 10 e 11 de Salmo 46, depois a gente lê o versículo 1, 2 e 3, mas o 10 e 11 diz assim, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, acho muito legal esse desafio, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, olha agora, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, olha a frase, não é que talvez depende, não, serei, serei exaltado, meu irmão, eu quero fazer parte desse projeto maravilhoso de exaltar o nome do Senhor, mas ele, isso é natural, serei, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, quero que vocês recebam esse texto como um presente em nome de Jesus, o pastor Luiz também, um presente em nome de Jesus, vamos orar? Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, Te louvamos porque o Senhor cuida das nossas vidas, assim Te exaltamos, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê graça agora na meditação da Tua Palavra, Senhor, e que possamos, ó Pai, fortalecer a nossa alma com esses textos, com esses versículos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Queridos, eu gosto muito dessas declarações que a Palavra de Deus fala sobre o Senhor, o salmista está aqui de uma maneira poética, com o coração todo aberto, ó o que ele diz aqui no versículo 1, 2 e 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, olha agora, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na dor, socorro bem presente na enfermidade, socorro bem presente, eu queria que você entendesse que não é uma questão de mérito, não é a gente, aí eu fui bonzinho, eu sou isso, não é mérito, é promessa de Deus para aqueles que creem, tá ok? Então, se você crer, toma posse. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que, ainda que surjam momentos assim, o salmista, ele dá algumas coisas aqui, meio assustador, um monte, indo para o meio do mar, quer dizer, uns negócios assim, meio que praticamente não há, não vai acontecer, mas ainda que aconteça, ele disse, eu espero no Senhor, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. E ele termina dizendo, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei o que você está passando ou o que vai passar, né? Às vezes não está passando nada agora, mas vai passar por dificuldades e eu quero deixar esta palavra para você. A primeira coisa que eu queria deixar aqui para você, ou lendo esse texto, ele está dizendo, acalma a tua alma. Até tem um cântico, né? Acalma minha alma. A quieta minha alma, né? Acalma, calma. Meu irmão, a importância de nós lermos a Bíblia, a importância de nós confiarmos em Deus, Deus é fiador da sua palavra e a palavra de Deus é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Outro dia eu falava aqui com você, que a força de Deus está na palavra e a força do crente está na obediência. Esse texto está dizendo, olha, não importa o tamanho da tua dificuldade, tem resposta para a tua vida. Acalma, calma. Em nome de Jesus, calma. Lá no livro de Malaquês diz assim, então vereis a recompensa. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Acalma. Tranquiliza-se. Põe a palavra. Alimente-se da palavra. Para que você possa viver coisas maiores em nome de Jesus. A segunda coisa que eu acho que eu queria deixar para você é reconhece quem ele é na sua vida. Tem gente que reconhece que ele é Deus, mas ele não é Deus da sua vida. Tem gente que reconhece o poder de Deus, mas Deus não é o Senhor da sua vida. Por isso que o provérbio 13 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Não basta você acreditar que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Você tem que reconhecer quem ele é na sua vida. Olha o que o salmista disse, baseado nesse princípio. Ele disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que ele disse, o Senhor é o meu pastor. No salmo 91 diz assim, olha, o Senhor é o meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, meu esconderijo, meu socorro. Ele é. Ele é. Então, tem gente que entende quem ele é, mas não se relaciona com ele. Tem um texto lá no livro de Efésios que eu acho muito legal, que diz assim, agora conhecendo a Deus, o antes sendo conhecidos de Deus. Então, ele fala de um relacionamento em que eu não só sei quem ele é, como eu me aproximo dele. Porque eu quero viver coisas maiores. o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E a última questão que eu queria deixar, e estou deixando aqui para os aniversariantes também, esse presente, né? A outra questão que eu queria deixar é a seguinte, creia, ninguém perde por esperar em Deus. Meu irmão, a nossa vida é um milagre, essa igreja é um milagre, a minha vida é um milagre, o meu ministério é um milagre, a vida do pastor Luiz é um milagre, está aqui atrás, né? O pastor Luiz é um milagre, o Luiz da nossa família é um milagre, o Wagner é um milagre, a Tia Helena é um milagre. E a gente estava no hospital hoje fazendo visita e compartilhando sobre os milagres que Deus fez na vida da minha nora, do meu neto, do meu filho. Meu irmão, a nossa vida é um milagre. Quando eu leio esse texto dizendo, Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia, quando eu vejo ele dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre a tua vida, eu serei exaltado sobre os feitos na tua vida. A dor de agora, ela não se compara com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O sofrimento, a crise de agora, não se compara com a glória de Deus que será manifestada na sua vida. Mas você tem que crer. Quando a gente crê, quando a gente põe o coração, quando a gente sabe que vale a pena esperar em Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia, um deles é a história de José do Egito, que não abriu mão do seu Deus e, na hora certa, Deus fez o milagre. Nós temos a história de Mardoqueu, que não abriu mão, continuou crendo, crendo, crendo. Esté, crendo e, na hora certa, Deus mudou tudo. Moisés, quando vai diante de Faraó, ele foi só na força do Senhor, crendo, 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 falando. Vai acontecer, cuidado, vai. E tudo foi acontecendo. Por quê? Porque creu. Creia. Ninguém perde por esperar em Deus. Receba esta palavra, este desafio, em nome de Jesus aqui. E saibam que eu sou Deus e serei exaltado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos Exércitos e está conosco, em nome de Jesus. Tá bom? Primeiro, acalma a tua alma. Abaixa a ansiedade. Confia no Senhor. Segundo, reconheça aquilo que ele tem feito. Perceba. Terceiro, creia. Ninguém perde por esperar. Pode crer, pode crer. Estou te falando. É verdade. Ninguém perde por esperar em Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Senhor, é bom. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que se renova dia a dia sobre as nossas vidas. Tu conheces a história de cada um, as dores de cada um. Mas, Senhor, que esta palavra caia num coração bom e que venha produzir muito sobre cada vida. Nós precisamos de Ti e sempre te daremos a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, que Deus abençoe, escreve aqui, fui abençoado, eu creio, tomou posse, escreve alguma coisa reagindo a essa palavra em nome de Jesus. E você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Entrega, confessa, receba Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Repete uma oração comigo, feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me paz, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar para você, Pai, estende as tuas mãos sobre cada vida, cada oração. Senhor, confirma tudo sobre cada um. Senhor, que hoje seja um dia de salvação sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Querido, você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei, eu orei. Nós queremos continuar abençoando você, em nome de Jesus. Amém. Amém.